Preparação do Bahia para o Bavi deste domingo, pela Copa do Nordeste. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da preparação do Bahia. Hoje, vamos acompanhar de perto como está sendo a preparação da equipe para o Bavi deste domingo, pela Copa do Nordeste. Os jogadores iniciaram o treino fazendo trabalho de ativação na academia. Em seguida, os jogadores que jogaram menos de 45 minutos na partida contra o Jacuipense treinaram no campo, enquanto os titulares fizeram apenas uma atividade regenerativa. No trabalho com bola, o técnico Renato Paiva focou em finalizações e em um treino em campo reduzido. O zagueiro Cano, que está em recuperação, fez uma atividade leve com bola sob a liderança do fisioterapeuta Tiago Teixeira. O Bahia volta a treinar nesta sexta-feira, desta vez no período matutino, de olho no clássico contra o Vitória, que será disputado neste domingo, na Arena Fontenova, pela sexta rodada da Copa do Nordeste. O tricolor é o último colocado do Grupo B, com 4 pontos, a 3 do G4. Será uma partida emocionante, e o Bahia está se preparando para conquistar mais uma vitória e subir na tabela. E assim termina mais um vídeo da preparação do Bahia, obrigado por assistir e não esqueça de deixar um like e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos exclusivos. Até o próximo vídeo!